Salve nação, saudações rubro-negras, um excelente domingo pra todos nós. Separei aqui este corte bacana da Flá TV do treino do Mengão. Temos na tela o Rodrigo Caio que vai se despedir do Mengão no Maracanã, né galera? É isso aí, vai fazer falta, né? Muito obrigado Rodrigo Caio, muito obrigado também ao Felipe Luiz que vai aparecer já já aqui na tela. Vou trazer pra você então este vídeo bacana. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Galera, aproveitando que o Felipe Luiz irá se despedir hoje no Maracanã, cara. Flamengo e Cuiabá, hoje tem no mesmo horário Palmeiras e Fluminense. Vamos estar de olho em tudo. Treinamento do Mengão, simbora! Sábado de treino intensificado aqui no Ninho do Urubu e do fim da preparação para o jogo deste domingo diante do Cuiabá. A nossa casa estará lotada para a partida que marcará a despedida dos ídolos Rodrigo Caio e Felipe Luiz, honrando o manto sagrado no Maracanã. Quer saber mais como foi o dia do Mengão? Quero! Então se liga só! Bora! Uhul! Vamos vencer Flamengo! É hoje, hein? O bicho vai pegar o treino do Flamengo! E aí A ótima notícia para o domingo fica por conta da volta de Eric, que cumpriu suspensão na rodada passada. Ufa! Com o chileno entre os titulares em 2023, o Flamengo tem um aproveitamento de 75%, com 55 gols marcados e 19 sofridos. Faz diferença o Eric Cugara, hein? Nossa, que diferença! Fez falta, hein? Santos! Será que o Santos vai embora? Eu acho que sim, hein, cara? Eu acho que o Santos vai dar linha. Perdeu a vaga no Mengão, hein? É o terceiro goleiro hoje. Começou bem, né? Depois caiu de rendimento. Olha aí o Fabinho! César Sampaio e o Tite, né? Kleber Xavier E aqui vai um spoiler, hein? Hoje, o Felipe Luiz gravou um programa especial sobre toda a carreira dele. Te garanto que tá emocionante, então fica ligado, porque o conteúdo completo vai ao ar nesta terça-feira, dia 5. E na minha cabeça, não era uma possibilidade, entendeu? Não era, não era. Eu não cogitava voltar ao Brasil. Eu recebi eles, assim, com muito respeito. Falei, vou lá receber, não quero fechar nenhuma porta e vou deixar as portas abertas. Só que eles têm o poder da persuasão, né? Assim, se tu escutar esses caras falar por 10 minutos, eles te convém de qualquer coisa. Então eu saí de lá, dessa reunião, eu cheguei em casa e aí eles me trouxeram camisas do Flamengo e tudo mais, com o meu nome. E aquilo vai montando, né? Vai fazendo uma... Vai mexendo com a cabeça aí, a minha esposa sempre falava, eu prefiro morar no Rio do que na Alemanha, prefiro morar não sei o que e tudo mais. E aí eles acabaram vindo de novo e tudo mais, aí acabou a Copa América, eles vieram e tal. Só que realmente o braço falou uma coisa que é certa. Eu falava assim, pô, eles estão vindo até aqui, eles já vieram 3, 4 vezes aqui. Assim, primeiro pra mim, isso é a maior gratidão que eu tenho, que eu nunca me senti tão querido. Por exemplo, eu sentia que o Flamengo realmente precisava de mim, que me queria pra ser campeão. Então assim, isso pra mim é o mais importante. Você se sentir importante no lugar, o Flamengo tá indo aqui te contratar, porque a gente precisa de você, sabe? Então eu me sentia, assim, poxa, se o Flamengo tá aqui em casa, né? E sei lá, o outro time da Alemanha não vem até mim, manda empresário, não sei o que e tal. Os caras realmente me querem, isso é importante. Olha aí, galera, mais um treino bacana pra gente acompanhar, cara. É de lugar, de novo ele, hein? Isso aí. Léo Pereira, Léo Pereira, abre o olho, Léo Pereira. Léo Pereira, Léo Pereira, abre o olho, Léo Pereira, abre o olho, Léo Pereira. Os patrocinadores do Mengão, tá galera? Eu tô falando aqui, só pra encher linguiz. Gatorade Adidas Seaw BRB Fla Chip Fla TV Quem mais? Flamengo O maior clube do mundo Felipe Luiz vai embora e eu vou chorar Caralho, eu gosto muito dele Rodrigo Caio também, merece meu respeito Rodrigo Caio trocou uma ideia emocionante Com a repórter Julia Corson Cujo papo na íntegra Vai ao ar em breve Separamos um trecho sobre a expectativa do xerife Para a despedida no Maraca Neste domingo Sentir aquele calor, aquela Intensidade daquela nação Será emocionante pra mim Mas eu tenho certeza Que eu vou Vou guardar dentro do meu coração Todas as coisas Tudo que eu vivi Aqui dentro Um carinho Um respeito muito grande E tenho certeza Que toda a nação Também vai Lembrar um dia Do Rodrigo Caio De uma forma Carinhosa De uma forma Respeitosa Que pra mim é o mais importante Um cara que se entregou E deu o máximo De si Independente das circunstâncias Então Acho que é isso Vai fazer palco Deus te abençoe Rodrigo Caio Ribeiro Será que o Ribeiro Vai ficar galera Será que renova Não renova Vai sair Vai pra onde O Cruzeiro Tem interesse nele O Corinthians O São Paulo Tem vários times Interessado No Everton Ribeiro Arrascaeta Gabigol De Gabigol Tá bom? Que bandeira hein Nação te espero No Maracanã E na audiência Do nosso pré-jogo Que começa Uma e meia da tarde Na Flá TV Mais Será um domingo De um jogo Importantíssimo Para as nossas Pretensões No Brasileirão E de diversas Homenagens Como a dos ingressos Personalizados Com o nosso Xerife Rodrigo Caio E com o nosso Queridão Felipe Luiz Até amanhã Flá TV Trazendo aqui Pra vocês Algumas cenas Do treinamento Do Mengão Galera Rodrigo Caio E Felipe Luiz Vão se despedir No Maracanã Neste domingo Nós não sabemos Se Everton Ribeiro Também irá se despedir Porque deve estar Em negociação A renovação dele Se não estivesse Cara Ele também estaria Nessas entrevistas De despedidas Vocês não acham? É isso aí Flamengo só não anunciou Mas o Everton Ribeiro Irá ficar O Bruno Henrique Irá ficar também Bruno Henrique Já assinou A renovação De contrato Só que o Flamengo Ainda não anunciou Oficialmente Essa renovação De contrato Porém O Everton Ribeiro Irá ficar Eu acho Porque senão Ele estaria Neste meio Aqui das despedidas Você concorda Ou discorda? O que você acha Sobre isso? É só um feeling É só um achismo Meu Acho que o Everton Ribeiro Irá continuar No Flamengo Por mais um ano Valeu galera Muito bem dito isso Deixa o like Se inscreva aqui No nosso canal E ative o sininho Tamo junto Saudações Ubro-negras Fui Tchau 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 Tchau